Amiguinhos, hoje é dia 9 de fevereiro e hoje vai ter minhas aulas e eu vou para o infantil 5 e a professora vai ser a Michele, né mãe? E eu tô aqui toda banhada, que eu tomei banho, né amiguinhos? Toda que a minha roupa me gira só, né, que vai ser me gira, né amiguinhos? Então, eu já cheguei aqui na escola, tá mamãe, amiguinhos? Minha mãe veio me levar lá, porque tu sabe, eu não sei onde que é a sala da Michele, né mãe? É. Eu nem sei, né amiguinhos? É a professora nova, né? É a minha professora nova, amiguinhos, mas eu já vou fazer 5 anos. Mas vai demorar, né? É, mamãe. Ah, é uma ansiedade para fazer 5 anos, meu Deus. Vamos lá então para a aula? Vamos! Ah, e essa mochila legal que você não mostrou para os amiguinhos, hein? É bem linda. Ela é do que? Ela é de unicórnio. Ah, de unicórnio. Que fofo essa sua mochila! E aí Ana, você está ansiosa para ver sua sala ou não? Olha aqui, olha aqui, você está ansiosa para ver sua sala? Aqui é a sala de lanche. Você está ansiosa para ver sua sala? Vamos ver. Olha a sala de artigos. O que é isso aqui Ana? Olha amiga. Que maravilha, você vai ser minha luta. Veja só, ano passado a gente só batia papo, né? Ana, 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 tchau.